Bom dia, gente! Antes de mais nada, deixe seu like, compartilhe o vídeo ao máximo. Amanhã eu vou estar mostrando a vocês todo o manejo com filhotes, de calopsita, de periquitos, eles com várias idades, várias etapas, sem você perder nenhum, conforme eu fiz no outro vídeo. Vocês vão vendo filhotes de periquito australiano, vou mostrar os mais novinhos, nuninho, ovos, tudo, 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 amanhã. E provavelmente hoje a gente chega a 4 mil inscritos no Instagram, 4 mil inscritos para um projeto que começou no dia 7 de dezembro de 2020. Amanhã ou hoje a gente chega a 4 mil inscritos no Instagram. Então nós vamos estar comemorando isso tudo aí, gente. Fica aí vendo aí as filhotadas. Já são muitos filhotes distribuídos pelo Brasil, gente. Muitas calopsitas, muitos periquitos australianos, canários belgas. Então, gente, fica aí, ó. Para finalizar o vídeo com esses 4 filhotões. Tem mais filhote grande também, mas eu vou estar mostrando tudo para vocês. Tudo, 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 tudo. Como cuidar bem dos filhotes e ter muitas filhotes. Obrigado a todos. Até amanhã, domingo. Dia de nosso vídeo oficial.